Olá meu povo e minha pova, tudo bem com vocês? Gente, quero compartilhar com vocês aqui uma comprinha que eu fiz no site da Postals, já chegou. Como dizem, o meu pacotinho azul chegou. Gente, eu tô encantada com as peças da Postals, eu gosto demais, sempre eu compro e sempre eles me surpreendem, porque o preço deles são muito bons. E eu quero ir mostrar agora algumas peças que eu comprei para o meu esposo, né? Tava lá na promoção, a Black Friday, e como já tem muito tempo que ele não compra roupa, a gente escolheu algumas peças muito lindas, eu queria mostrar para vocês. Gente, essa calça aqui, da marca Hangar 33, não sei se vocês já viram, mas se vocês olharem na internet, as calças é tudo assim, 180, 240, 250, e na Postals tava na promoção de 86 reais, como essa calça é maravilhosa. Olha, nossa, muito macio jeans, por 86 reais, 86, você compra nesses departamentos aí, que não chega nem aos pés, ó. Linda, linda demais, material excelente, ó. E ela é interessante que essa aqui, ela tem um elástico por dentro, outro, ó, ó. Aí, aqui fala que você consegue ter mais 30 centímetros de elasticidade. Aqui, ó. Ó, mais 30% de elasticidade. Ou seja, tem, né, tem pessoas que tem aquela barriguinha mais avantajada e fica muito incomodado, né? Coloca a calça mais embaixo, assim. Ela tem essa própria elasticidade, nossa, nossa, eu falo... Essa própria elasticidade e, além disso, o tecido dela é um jeans muito macio, ela, 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 ela expande, assim, ó. Essa aqui, linda demais. Tem essa aqui também, ó. Olha, olha que linda. R$ 85,00, também. Ela era R$ 200 e tantos reais. Gente, olha que material maravilhoso. Essa aqui, ó, da Hangar 33, também. A marca é excelente. Você olhar lá no site, tem esse site, né, lá no... na internet e você vê que elas são bem caras mesmo. Então, consegui com preço muito bom. Essa aqui, por ela ser aquele modelo mais ajustado, ficou apertado no meu esposo. Eu vou trocar. Aí, a que eu trocar, eu mostro também pra vocês. Tá vendo? É aquele modelo skinny. Acho que é assim que falo, né? Ficou muito ajustado e meu esposo gosta mais tradicional. Também, olha aqui. Olha essa camisa, que linda. Da Mauve. Ó. Tá apaixonada com essa camisa. Ó, qualquer lugar que você for, você tá arrumado com a camisa dessa aqui. Custou R$ 44,00. Ela era R$ 99,00 e eu peguei com desconto. Então, assim, a Postals, nossa, tem um preço muito bom, sabe? Aí, você encontra peças, tanto da mais baratinha, quanto mais cara. Que o seu bolso puder, você pode comprar lá. Tem um sapato também. Olha esse sapato aqui. Gente, esse sapato aqui, sabe quanto que eu paguei nele? Olha que lindo. Ó. R$ 39,90. Ele era R$ 100,00. Na promoção, tá por R$ 39,90. Esse aqui é pro meu filho. Tá crescendo o pé bastante. Gente, tem outra, que é outro vídeo que eu vou fazer com as roupas que eu comprei pra mim. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, de promoção, de dicas de comprinhas, vocês se inscrevam aí e assistem meu próximo vídeo, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.